Nos últimos três anos, ampliamos e fortalecemos nossa relação entre Brasil e Estados Unidos. Estamos trabalhando em muitas áreas. Saúde, educação, turismo, negócios, segurança. Eu acho que nós vamos ampliar ainda mais e continuar a evoluir a nossa relação entre Brasil e Estados Unidos. Temos muito em comum. Eu acho que de forma histórica e cultural, por isso somos grandes parceiros. Foram muitas realizações, mas quero destacar algumas. Nas Olimpíadas, que o Brasil realizou com muito sucesso, os Estados Unidos também foram parceiros no suporte à segurança. Na área de negócios, trabalhamos pela aprovação do Cor dos Céus Abertos, que vai estimular o turismo entre os dois países. Também incentivamos investimentos de empresas americanas no setor do óleo e gás brasileiro. A minha parte favorita, talvez, é a educação. Promovemos intercâmbios de estudo e cursos gratuitos de inglês para jovens das escolas públicas. Bom, eu e a minha família estamos de partida para a Venezuela, onde serei ministro, conselheiro, ou seja, o braço direito do embaixador. Minha expectativa é trabalhar de forma produtiva com o povo de Venezuela, sempre respeitando os direitos humanos e os valores fundamentais de democracia.